Eu salto a todos com a paz do Senhor nessa noite, que Deus venha nos abençoar, que Deus venha nos fortalecer e nos ensinar a fazer a sua vontade para a honra e para a glória do nome de Jesus. Estamos aqui no canal para trazer uma palavra que possa ficar edificada aos corações, que você possa pensar e meditar na palavra de Deus. Eu vou ler aqui nessa noite no Salmo 9, versículo 1 e 2, que está escrito assim. E eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Em ti me alegrarei e saltarei de prazer. Cantarei louvores ao teu nome, o Altíssimo. Senhor meu Deus e meu Pai, que estou na tua presença nessa noite, ó Deus querido. Vim aqui não para fazer nada de mim mesmo, mas pela presença do Espírito Santo. O Senhor nos abençoa nessa noite, abençoa essa igreja, abençoa o seu Ministério Ebenésia, abençoa esse canal, Senhor. Vem fortalecer com a tua presença, para que todos que ouvirem a cada mensagem que vai ser pregada nessa noite, Senhor, possa gostar desse canal, possa abrir, Senhor, mais portas, Senhor, desse canal. Ó Deus querido, eu te peço nessa noite pelos pastores que vai vir e subir aqui em cima para trazer uma palavra, Senhor, que tu possa abençoar e fortalecer, abençoa o pastor dessa igreja e todo aquele Senhor que ajuda ele nessa seara, em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós sabemos que a palavra de Deus, ela edifica a nossa vida, edifica a nossa alma e nos faz crescer espiritualmente e ser um as pessoas inteligentes. Mas para nós sermos inteligentes, nós temos que primeiro aceitar Jesus, se encontrar com esse Deus e saber que só Ele pode todas as coisas. tudo o que está acontecendo sobre nosso Brasil, sobre o mundo, nós sabemos que são coisas e são ciladas de Satanás e nós sabemos que Ele veio só para matar, roubar e destruir. Ele veio para tirar a salvação, para tirar a vida daqueles que procuram a casa de Deus, a morada do Altíssimo. Então, nessa noite, eu tenho que falar um pouco do amor de Deus para com você. Aleluia. O que está escrito aqui no Salmo 9. Repreendeste as nações, destruísse os ímpios, apagaste o seu nome para sempre e eternamente. Quando Deus, Ele fala dessa maneira para você, que destruiu as nações, que apagou da memória, Deus está falando para aqueles que não têm a presença de Deus, para aquele que não procura Jesus, para aquele que não faz a vontade de Deus, para aquele que não cumpre os mandamentos do Senhor. Eu não estou dizendo que eu não sou pecador, nós somos pecador, porque nós nascemos do pecado. Em pecado concebeu a minha mãe, assim a Bíblia nos diz. Mas nós sabemos que quando nós pecamos diante do Senhor, nós vamos adiante dEle e pedimos perdão. Nós se ajoelhamos e pedimos perdão a nosso Senhor, assim como Davi fazia muitas das vezes. Nós sabemos uma história muito importante que fala de José. José é um homem que poderia não ter perdoado seus irmãos, porque José sofreu. José passou por muitas tribulações, por muitos problemas. Mas tudo que José passou foi para que ele crescesse na palavra de Deus, para que ele crescesse no entendimento do Senhor e viesse salvar nações, como ele ali quando foi governador. Ele foi trabalhar ali como governador. E muitas pessoas ele já ajudou, principalmente quando seus irmãos chegaram até ele. Ele, pela sua misericórdia, ele abraçou a causa dos seus irmãos. Mesmo sabendo que ele tinha sido jogado no poço. Mesmo sabendo que ele tinha sido vendido. Mas ele foi homem suficiente para perdoar a sua família. Para resgatar a sua família. Para matar a fome da sua família. Os dias que estamos vivendo hoje, nós sabemos que Deus pode levantar grandes homens e mulheres de Deus. Para tomar conta dessa nação, para abençoar essa nação. Mas nós não devemos esquecer de uma coisa. Que só Jesus Cristo é que pode fazer isso. Só Jesus é que pode salvar e libertar e dar a vida. E a vida com abundância. Porque Jesus é o pão da vida. Jesus é a água da vida. Jesus é o nosso pastor. E estando na presença de Deus, estando cumprindo os mandamentos, nada nos faltará. Então no versículo que eu vou ler aqui, em seguida, versículo 6. E o inimigo consumará e as assolações. Tu arrastaste as cidades e suas memórias pereceram com ela. Mas o Senhor está assentado perpetualmente. E preparou o seu tribunal para julgar. Quando Deus fala dessa maneira, que Ele preparou, Ele já está pronto. Ele está assentado à destra do Pai. Ele está assentado no seu trono. Mas Ele está esperando um. Só o nosso Deus falar assim. Ei, vai agora buscar aquela igreja que está lá. Salva a irremida no sangue do Cordeiro. Muitos estão passando nesse dia de hoje. Por problemas, por situações difíceis. Nós sabemos. Mas quem disse que Deus vinha trazer sua paz para essa terra? Deus veio trazer espada para que nós tirem ela da bainha e possamos lutar. Para que nós tirem ela da bainha e possamos ir à guerra. Quando nós vamos à guerra, não importa que guerra seja. Não importa a guerra que você esteja. Nós temos que estar pronto para guerrear. Porque de lá você pode sair ferido. De lá você pode sair machucado. De lá você pode sair sem olhos, sem pernas, sem braços. Mas quando você está na presença de Deus. Não importa aquilo que você perdeu. Se perdeu a perna, se perdeu o olho. O importante é que você volta da guerra. E vai receber a sua coroa da vitória. É momento difícil, é. É momento de luta, é. Mas com Cristo tu vai ser mais que vencedor. Com Cristo tu vai à guerra e vai ser vencedor. Tu vai voltar dessa batalha dizendo. Verdadeiramente meu Deus é Deus. Verdadeiramente Deus está comigo. Verdadeiramente eu vou adorar esse Deus. Então continue louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Não saia da presença de Deus. Não deixe o inimigo te tirar da presença de Deus. Porque Deus é homem suficiente. E Deus suficiente para resgatar a você, a sua família. E nos tirar dessa calamidade que está vivendo esta nação. Nós não podemos julgar. Nós não podemos condenar. Mas nós temos que dar glória a Deus. Nós não podemos murmurar. Nós temos que dar glória a Deus. Assim como Jó. Mesmo na escassez. Mesmo ali quando tinha perdido tudo. Ele continuou dando glória a Deus. Então não há doença. Então não há problema. Então não há luta. Que nós não devemos exaltar o nome do Senhor. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia. E Ele mesmo julgará o mundo com justiça. Julgará os povos com retidão. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido. E um alto refúgio em tempos de angústia. É o tempo que estão vivendo hoje. Mas o Senhor em Suas promessas Ele fala que Ele vai estar conosco. Em Suas promessas Ele fala que Ele vai cuidar dos oprimidos. Ele vai cuidar de uma nação que muitas das vezes tem machucado. Muitas das vezes tem te julgado. Tem te condenado. Quantas pessoas estão sendo. Estão saindo da presença de Deus por causa dessa pandemia. Quantas pessoas tem deixado de acreditar no Senhor. Quantas pessoas tem julgado os chineses por causa dessa doença. Mas nós não estamos aqui para julgar. Mas sim para levar a palavra de Deus. Sim para levar o Evangelho do Senhor. Sim para ser missionário da fé. Sim para levar a palavra de Deus aos cansados e oprimidos. Porque a Bíblia diz que Deus aliviará. Que Deus vai cuidar daqueles que estão fora da presença. Que Deus vai resgatar aqueles que saíram. Nós só devemos é confiar no Senhor. Só devemos acreditar no Senhor. Ei que tudo se fez novo. Eis que o Senhor um dia vai voltar. E vai levar aquele que é salvo e remido no sangue do Cordeiro. Aquele que está sempre na presença de Deus. Não devemos se afastar da doutrina de Deus. Não devemos se afastar da palavra de Deus. Porque eles vão nos abençoar. Aleluia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome. Porque tu, ó Senhor, nunca desapararás-te os que te buscam. Tá cansado? Tá difícil? Busca. A palavra de Deus diz que orar é... E vigiar-se para que não caia em tentação. Muitas pessoas têm orado... E não têm vigiado. Muitas pessoas acham que por vir à igreja todos os dias Já está com o alicerce firmado. Mas não é vir à igreja todos os dias que você está com o alicerce firmado. Você tem que estar verdadeiramente dentro da palavra de Deus. Quem não lembra da passagem das dez vigi? Todas estavam junto. Todas estavam indo. Todas estavam do lado. Mas tinha cinco que cramavam mais. Tinha cinco que se entregavam mais. E não desistiu da palavra de Deus. E de repente veio um noivo. E nós não sabemos nem o dia nem a hora que Jesus vai vir buscar a igreja. Talvez você está assistindo nessa noite daí da sua casa. Talvez você não tenha vindo à igreja. Não tenha... Depois da pandemia você não está na presença de Deus vindo à igreja. Você não está na presença de Deus vindo nas orações, vindo nos louvores. Mas eu digo uma coisa para você nessa noite. Levanta-te e anda. Toma a tua cama e anda. Levanta, carrega a tua cruz. Não deixa que nada venha abalar a tua estrutura. Não deixa que nada venha te tirar. Porque Satanás jogou essa bandeja para destruir muitos crentes. Ah, o povo pensa que o diabo quer destruir aqueles que estão lá fora. Não. O diabo quer destruir aqueles que estão dentro da igreja. Porque ele mexeu, foi com Jesus Cristo. Ele não mexeu, não foi com as ovelhas de Jesus Cristo. Quando ele queria acabar com a nação. Quando ele queria acabar, ele queria só o cabeça. E o cabeça era Jesus Cristo. Porque lá atrás a Bíblia diz que da mulher ia nascer um que ia pisar a cabeça da serpente. Ele já sabia que ele ia ser machucado. Ele já sabia que ele ia ser pisado. Então ele leva Jesus Cristo à cruz. Porque ele queria que tudo se acabasse. Mas a partir do momento que Jesus foi para a cruz, o ministério da palavra de Deus cresceu. A partir do momento que você se levantar da sua cama. Que você sair do conforto da sua casa. Que você sair do conforto da sua cama. Que você deixar o conforto e vir para a igreja aclamar. Junto com os seus pastores. Junto com os pregadores. Cantar junto. E louvar e agradecer o nome do Senhor. Como fala? O Salmo 9. Aí você vai ver a coisa acontecer na sua vida. A coisa acontecer na tua família. Então levanta. Toma a tua cama e anda. Vem em busca da palavra de Deus. Vem em busca da reneição do Senhor. Vem em busca do ministério da tua vida. Vem, vem, vem. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Como eu não sou muito de falar. Graças a Deus eu agradeço. Por essa mensagem que Deus me deu nessa noite. E que Deus venha abençoar. Todos aqueles que vão subir. Nessa noite. Para trazer uma palavra. Fique na despensação do Senhor. Fique na presença do Espírito Santo de Deus. E aqui alguma frase daquilo que eu falei nessa noite. Sirva de conforto. E sirva de exemplo para você nessa noite. E você volte a casa do Pai enquanto é tempo. Porque se você perder Jesus. Você pode não achar mais. Porque o dia da manhã não nos pertence. O dia da manhã pertence a Deus. E cada dia seu mal. Por isso eu agradeço a Deus. Em nome do Pai. Em nome do Filho. E do Espírito Santo de Deus. Amém. 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 Amém.